Fala galera, invadimos aqui o canal da Iblis Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui fazendo uma pré-definição do símbolo da Iblis A gente está no estudo da semi-arte, eu sou o Naldo Crocom A gente programou hoje uma surpresa para a Iblis, eles não sabem, mas a gente já recebeu a placa de 100 mil inscritos do canal dela e a gente vai entregar hoje para ela Eu vou chamá-la aqui agora, mas ela vai pensar que é para colocar a voz para a gente fazer o teste Na realidade a gente vai entregar a placa para ela Fica aí para poder vocês verem como vai ser a reação dela Vamos lá gente, eu vou chamar a Iblis Aburrara Aí, vamos colocar a voz, mas dá uma, dá uma ouvida Dá uma ouvida de ver como está a guia que a gente fez Meu Deus, é o que eu estou pensando gente? Que que é isso? Como é que abre isso, meu Deus? Gente, eu estou me tremendo toda Ah, não acredito! Gente, que coisa mais linda! Meu Deus! Olha gente! 100 mil inscritos! Ai, que alegria, meu Deus! Gente, eu quero primeiro agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo A Ele toda a honra e toda a glória Quero agradecer também aos meus produtores, Nalto e Ninho Pelo trabalho impecável, por todo o carinho e pelos ensinamentos que vocês me deram Agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal Por orarem pelo meu ministério, por acreditarem naquilo que Deus me deu A minha família, meus irmãos, a minha mãe, por estar comigo a todo dia do meu lado E eu quero dedicar essa placa aqui para uma pessoa muito especial Que é o meu pai Cadê meu pai? Eu quero dedicar essa placa a ele Porque ele me apoia, sempre me apoiou Te amo, pai Parabéns, parabéns, tá? Gente, muito obrigada a cada um de vocês Que Deus abençoe Tamo junto! Em busca agora, em busca da plaquinha de... Um milhão!